Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Batuta Gamer aqui, quem fala com vocês é o Lucas, estamos de volta aqui com mais um vídeo da nossa série Bus Vlog no GTA V. Nós estamos aqui com o Turino 2014 da empresa Santa Fé Transporte, mais uma empresa aí de Minas Gerais, faz parte do consórcio metropolitano e esse aqui ele faz a linha 3948 Água Limpa Belo Horizonte. Está um busão muito top, muito bacana, tem essa pintura aqui no padrão vermelho com branco que eu curto muito pra caramba, aqui na parte da frente vocês conferem comigo e como está esse calorzão aqui de quase 50 graus na cidade, obviamente com o busão de hoje equipado com ar-condicionado, que bacana. Bom, a gente vai fazendo, vai fazer a linha saindo daqui, né, de Delpirro, vamos até Vespulce Beach e depois vamos estar fazendo o retorno novamente e finalizando a nossa linha aqui, beleza? Então, hoje vamos fazer então mais uma linha circular, você é claro que vem embarcar em mais uma viagem aqui com a gente, seja muito bem-vindo, beleza? Já deixa o seu like no vídeo, né, pra você não esquecer, também se inscreve no canal caso seja novo por aqui e ao decorrer desse vídeo deixe o seu comentário. E aí, curtiram o busão aqui da Santa Fé Transporte, cara? Eu achei muito bacana, olha o ar-condicionado dele ali em cima. Top! Vamos lá então, pessoal. Vamos passar aqui no primeiro ponto de parada. Pessoal, o calorzão aqui na cidade está demais, hein, cara. Não me admiro, daqui a pouco a gente começa a ver umas pessoas usando o guarda-sol aqui. Que é realmente o calorzão aqui que está demais, ó. Primeiros passageiros pra poder estar embarcando no nosso ônibus aqui hoje. É impressão minha ou esse Turino 2014 ele está com a traseira rebaixada, cara? Deixa eu dar ré aqui pra esse carinha passar, que hoje eu não quero confusão. Beleza, ó. Esperar a carreta também. Aqui dá pra gente ir, ó. Mas eu acho que ele está com a traseira rebaixada, cara. Ué, é sacanagem que o cara veio arrastando a lateral do... É brincadeira, não, né? Isso aí. Vou ter que dar aquele fixo, né, pessoal? Porque já começamos o dia de forma embaçada aqui. Com o cara arrastando a lateral do nosso ônibus, hein? Vamos dar uma olhada também no interior. Conferir o painelzão aqui do nosso Turino 2014, ó. Que top! Aqui a gente espera um pouquinho pra poder avançar, né, pessoal? Respeitando sempre as ideias de trânsito. O principal delas é o semáforo aí, ó. A qual a gente tem que evitar ao máximo e passar quando estiver no vermelho, né, cara? Porque isso pode ocasionar algum acidente aí. Chegando até ser um acidente fatal. Ó, verde. Agora a gente pode ir. Hoje eu vou ficar mais ligado aqui no semáforo, cara. Station Banner Hotel. Next Station. Pereira Beach Hotel. Não tem passageiro aqui. A campainha também não soou. Então a gente continua aqui o nosso trajeto, hein, mano? Station Pereira Beach Hotel. Outro, cara. Tá de sacanagem, velho. Mano, tá parecendo os motoristas da minha cidade, tá ligado? Tudo retardado. Ninguém respeita ninguém. Uma falta de educação gigante no trânsito. Tá parecendo, cara. Ó, ele de novo. De novo mesmo, cara. Ó, tá de sacanagem, mano. É o sol que daí tá torrando o cérebro dessas pessoas. Não é possível. Acho que aqui na minha cidade deve fazer sol em 24 horas por dia. Então, desde que essa cidade foi fundada. Porque... O cérebro aqui acho que não existe. Enfim, vamos lá. Vou pegar a via da esquerda aqui mesmo. Olha ali, cara. O cara tem a porta do carro que tá ali do outro lado. É, pessoal. Nosso ônibus até agora não pegou tanto passageiro aqui não, cara. Só dois passageiros até agora. Parece que a galera não quer saber de pegar o busão mesmo com ar-condicionado, velho. Será que a galera daqui só quer andar de uva, velho? Ó, tem um aqui esperando no ponto. Já acenou. Vamos estacionar isso. Fala, meu camarada. Ó, mais um aqui, ó. Isso aí, quarto passageiro de hoje. Podemos ir. Daqui a pouquinho, a gente vai estar passando na beirada da praia. Aqui de Vespúce Beach. Está na beirada da praia. Fala, cara. Eita os doidos querendo arrumar confusão aqui mano, será que até o caramelo vai entrar no ônibus cara? Ih galera, eu achei que ele ia entrar cara, mas não entrou não, e agora, acho que ele vai atrás dos donos cara, ou não, eita, acabei de ouvir o carro, eu acho que o caramelo vai atrás dos donos, quer ver só, eu acho que ele vai vir ó, dito e feito, caminhão o cachorro na perseguição do busão cara, ele vai atrás dos donos dele, ó, coitado do bicho velho, calor de quase 50 graus e ele atrás dos donos aí que não quiseram levar ele dentro do ônibus cara, cadê, será que ele tá vindo aí? Tá vindo ali cara, a gente vai ter que dar ré aqui né pessoal, cara vem um cachorro mano, caraca, o cachorro não para galera, cara ali ó, a gente tá entrando aqui, ele tá entrando também, vamos virar aqui agora a direita e vem ele bicho, eu tô até preocupado de atropelar ele né, ó, vamos passar aqui o caminhão cara, sendo perseguido pelo cachorro cadê, ó, ele tá vindo ali, eu acho que agora ele para, se os donos dele descer por aqui, eu acho que ele tende a parar, quer ver? os donos dele vai ter que descer cara, não tem jeito quer ver? acho que se os donos dele descer do, do, caraca véi ó, essa moça aqui é a, ó, a moça que tava com ele acho que esse rapaz também, acho que agora ele vai embora e para ó, isso mesmo ó, caraca, muito top cara, ele tava com ela pessoal, é por isso que ele tava vindo atrás do busão, ó, como ela desceu aqui, desembarcou, ele vai ali com a, caraca, muito top, você viu um animal né cara, até aqui ó, a inteligência artificial, ela é muito bacana, porque, enquanto ela não desceu do ônibus, o cachorrinho aí não parou de, de correr atrás do ônibus né cara, eu tava com pena dele, porque embora seja inteligência artificial, dá um só um calor de quase cinquenta graus aqui, coisas que você só confere aqui comigo hein, beleza pessoal, vamos parar aqui em mais um ponto a próxima estação, Pereira Beach Motel você está totalmente me seguindo não é bem hoje não pegamos tantos passageiros não pessoal, foi fraca até o itinerário, a linha que a gente fez aqui, também é uma linha pequena né cara, é uma linha que ela não vai pro outro lado da cidade, ela simplesmente vai de um bairro pro, de um bairro pro outro aqui, uns também não tem grande fluxo de passageiros né, principalmente aos fins de semana eu tenho que fazer o número de de deus, eu sei o que você quer dizer eu sei o que você quer dizer não 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 mas vamos manter atenção aqui pra não chapar nesse carro, porque hoje aqui tá difícil cara pra você que não ta entendendo nada aqui a respeito do nosso radar, a gente está utilizando aqui o modo mapa da cidade de sao paulo, beleza, é o único aou cidade assim que tem o mod mapa aqui e eu estou utilizando, por isso que a gente está passando em algumas avenidas aqui com o nome das avenidas de São Paulo, beleza, talvez eu faça as linhas agora aqui baseada nesse mapa, tá pessoal, até porque vai ser uma experiência mais interessante principalmente quando a gente utilizar os ônibus aí do estado de São Paulo, beleza, mais uma coisa que eu vou estudar, ver se vale a pena e tal, nono ponto de parada logo aqui, em frente ao hotel, esse aqui é sempre estrela, o décimo ponto e o último é logo ali na frente, vamos só esperar o semáforo abrir aqui para a gente parar no último ponto, hein, só lembrando que esse vídeo aqui é atendendo a pedido de mais inscritos aqui desse canal, que pediu para mim estar trazendo combustão aí da Santa Fé Transporte, né, com esse itinerário aqui ó, 38, 39 e 48, água limpa, Belo Horizonte. Beleza, abriu aqui já, a gente pode ir. Beleza, pessoal, completamos aqui o nosso itinerário, fizemos a linha aí, circular, né, saindo aqui de Delpirro, até vez possível, depois fazendo o retorno, beleza? Eu, é claro, agora vou manobrar aqui o nosso ônibus para a gente poder estacionar e, é claro, esperar o próximo horário da linha aqui de hoje. E, bom, eu espero que vocês tenham curtido e tenham gostado do vídeo de hoje no canal. Não se esqueça, é claro, de deixar o seu gostei, que é muito importante também se inscrever no canal, caso seja novo por aqui. E, é claro, seja muito bem-vindo lá, tá? Só lembrando que vídeos novos aqui no canal é toda terça e quinta às 17 horas e sábado e domingo às 13 horas, beleza? E, é claro, conto com a presença aqui, a colaboração de vocês para a gente fazer aqui a nossa grade de programação. Demais, é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, valeu, fique com Deus, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho